Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta segunda, na novela Carinha de Anjo. Cuidado aí! Ops, escapou. Temos todo mundo aqui, temos um contato que aconteceu, né? Eu e a Frida temos uma coisa pra contar pra vocês. Mas o que aconteceu com meu tio? Por que nunca vi meu avô? Tia, eu estou ocupada. Mãe, eu não falei nada pro Zé. Eu sei, meu amor. Vocês sabiam que a Dulce Maria deixou de ser palhaça pra virar mega Dulce? O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. E depois dessa, eu acho que elas até merecem duas boas novidades pra alegrar os sonhos. Tá na hora de você saber tudo desde o comecinho, né? Você já é grande? A final do concurso de corais vai ser no próximo sábado. Os pais e a sua mãe não aceitaram que elas casassem. Todas serão tratadas igualmente, como sempre. Ah, tá bom. Porque você é feio, né? Mas eu não acho, não. A gente vai virar artista de cinema? De TV, você já é. Seu pai é lindo. Carinha de anjo. Música Música Tchau.